Olá a todos, espero que estivem bem. Hoje é outra vez domingo e já sabem qual é. A gente fala da história da África. Este mês eu gostaria de me direcionar mais sobre a história da mulher africana. Porquê? Porque no fim de junho no Brasil há o dia da mulher negra e este mês, no fim deste mês, vai haver o dia internacional da mulher africana. Para ter mais explicações vai ser um outro vídeo. Eu hoje gostaria de falar de mulheres que foram pioneiras no campo delas. E sim, vou falar só de mulheres que vêm do continente africano. O porquê? Porque muitas vezes quando falamos de mulheres negras que conseguiram alguma coisa na vida delas, que conseguiram atingir os objetivos delas, vamos falar do quê? De mulheres negras nos Estados Unidos. E precisamos de descolonializar a nossa cabeça. Porque temos de mais aquele foco, só na América é que conseguem os objetivos deles. E isso não é verdade. Porque aí estamos a dar razão a quem foi buscar essas pessoas ao continente africano e levou-os como escravos. Mais sobre essa história de porquê é que não devemos glorificar tanto ou continuar a glorificar esse padrão, essa maneira de pensar, tem aqui neste vídeo. Outra coisa também, feminismo é uma ideia europeia. A gente não somos feministas, nunca fomos e não precisamos de ser feministas. Mas mais, como vão outra vez ver num outro vídeo. Para já, não se esqueçam de se inscrever, que assim vocês estão informados de tudo o que acontece. Vamos lá começar. A primeira mulher a ser rainha na história da humanidade foi quem? Foi a rainha do Egito. A rainha Amani Renas. Agora também tem uma outra rainha que muitos confundem a história do feminismo e que dizem que ela é a mãe do feminismo. A rainha Arrauela é muito conhecida porque ela, quando ficou rainha, ela mandou esterilizar 80% dos homens do reinado dela. Eu agora não quero muito tocar na antiguidade, mas quero mostrar também as mulheres que fizeram alguma coisa hoje. Porque sim, na África também há mulheres capazes e mulheres que lutaram para aquilo que acreditavam. Jeanne-Martin Cissé, da Guiné. Ela foi uma das primeiras professoras na Guiné. Uma mulher política que foi ministra de Assuntos Sociais debaixo do regime de Seku Touré. A doutora Hawa Adi, da Somália, é a primeira ginecologista da Somália. A Sieta Torre Cane, da Mauritânia, foi a primeira ministra do país de proteção da família e de Assuntos Sociais. A Hawa Keita, do Mali, foi a primeira mulher negra a obter o diploma de parteira. Ela lutou contra a independência do país. Ela foi deputada da Federação do Mali em 1959. Ela foi a única mulher presente quando, em 1962, foi elaborado a lei do casamento e sobre os direitos das mulheres. Carmen Pereira, da Guiné-Bissau. Ela foi a primeira chefe de Estado africano e a única até o dia de hoje em Guiné-Bissau. Ruth Perry, da Libéria, a primeira mulher a dirigir o país como conselheira de Estado. Rose Lokissim do Tchad, primeira soldada de elite. Ela morreu detida depois de ter informado o mundo exterior sobre testemunho da polícia política do regime da época. Jean-Marie Ruth Rowland, da África Central, primeira mulher a candidatar à eleição presidencial africana debaixo do partido que ela fundou. Alda do Espírito Santo, de Santo Meio Príncipe. Era poeta e figura emblemática na luta pela independência do país. Ela ajudou a fundar o Centro dos Estudos Africanos, junto com outros estudantes como Agostinho Neto, Amilcar Cabral, Melody Milicent Denkoa de Gana, primeira pilota de avião do país. Jean-Jalvé, da Costa do Marfim, foi a primeira ministra do país encarregada da condição da mulher. Raisa Hima, da Nigéria, primeira mulher a ser paracadista. Elizabeth Domitian, da República Centro-Africana, foi a primeira mulher nomeada a primeira ministra. Leopoldina Emma Duhalabed Smith, de Cameroun, foi a primeira comissária de porto. Trovo-Câmara, da Guiné, foi a primeira ministra depois da independência do país. Sophie Ganzo, República Democrática do Congo, primeira ministra do país. Agathe Pempe Louto, do Congo, a primeira mulher na Corte Suprema do país em 1963. Alexandre Lima, de Angola, ela foi a primeira pilota principal e a única mulher a voar um Boeing 777-300 na África. Paulina Shissiane, do Moçambique, foi a primeira escritora do país e ela publicou um livro em 1990 chamado Balada do Amor ao Vento. Elizabeth Marie O'Kellio, do Quênia, foi a primeira diretora do banco aonde ela dirigiu o branco Barclays. Isaura Gomes, de Cabo Verde, foi a única mulher entre 55 homens a fazer o quê? Ela participou na fundação da República de Cabo Verde, primeira deputada de Cabo Verde, lutou para os direitos da mulher e fundou a OMCV. Antes de ser política, ela foi farmacêutica e ela vem da ilha de São Vicente em Cabo Verde. Isto aqui era só alguns nomes daquelas mulheres que eu acho que a gente tem que pesquisar mais. E como vocês sabem, quando eu faço vídeos deste tipo aqui, eu vos dou os nomes que é para vocês terem vontade de conhecer mais dessas mulheres. Porque eu não poderia fazer um vídeo a contar a história de tudo o que elas fizeram. Eu só dei-vos assim um bocadinho de informação. Essas foram mulheres que lutaram. Naquele tempo não havia essa percepção como a gente tem hoje que a mulher é livre. Porque mesmo aqui na Europa, as mulheres não eram livres. Por isso, aguardem o próximo vídeo que eu já estou super ansiosa de vos mostrar. Mas para hoje já é tudo. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever no meu canal, de tocar o sininho. Para quem me quer mandar mensagens, a minha conta no Instagram é Malame Jael. A minha conta no Facebook é Malame Jael. Eu respondo a todas as vossas mensagens. Para hoje é aí tudo. Tchau.